O CREF, que antigamente era vinculado também ali a Salvador, hoje é só Sergipe, é isso mesmo, rolou ontem, viu? É uma novidade para os professores de educação física do Estado. O CREF, para vocês saberem direito, é o Conselho Regional da categoria que se desliga aí regional de Bahia e se transforma só aqui no CREF Sergipe. A posse da nova diretoria foi ontem à noite no Palácio Olímpio Campus. Só não mudou o comando que continua aí com a liderança do professor Gilson Doria eleito para mais dois anos de mandado, só que agora é CREF Sergipe, viu? Então, tá aí anotado.